Alô, meninos! Alô, meninas! Aqui é o professor Ezequiel Santos com mais uma aula de Geografia na sua TV Escola Jaboatão. Vem aqui comigo que a aula de hoje a gente vai falar das forças internas do nosso planeta, os agentes internos do relevo. Então, observa aí na tua tela que quando você ouve falar de vulcanismo, montanhas, terremotos e tsunamis, você está ouvindo o resultado do trabalho das forças internas do nosso planeta. Então a gente percebe aí que nessa imagem, aqui a gente tem a erupção de um vulcão, uma imagem linda, belíssima, como dizia o meu amigo Will Smith, lindo, mas mortal, tá? A atividade vulcânica, ela é linda, ela é essencial, mas ela é mortal se não for tratada com o devido respeito. Nós temos aqui as cadeias de montanhas e eventos, né? Aqui é um exemplo de terremotos com prédios desmoronando e um exemplo da atividade, da tsunami. Na verdade, a palavra correta deveria ser maremoto, porque tsunami é uma palavra japonesa que significa grande onda. E aí, quais são esses agentes internos ou formadores do relevo? Nós temos três principais. Nós temos o tectonismo, que é o movimento das placas tectônicas. Nós temos o vulcanismo, que é a capacidade do vulcão expelir lava. E aí eu já vou dizendo para vocês que quando aquele material, esse materialzinho aqui sai, nós chamamos lava. Quando está dentro, nós chamamos de magma, tá bom? Então, saiu, lava. Dentro, magma. E nós temos como força interna os abalos sísmicos, conhecidos como terremotos, tá? Então, esses são os agentes internos, as forças internas do nosso planeta. E aí, começando a falar do tectonismo, que é o movimento das placas tectônicas. Placas tectônicas, o que é isso, professor? São grandes blocos de rocha, as quais, ou nas quais, ou nos quais, os continentes estão em cima, flutuando sobre ele. Então, tem hora que esses blocos de rocha vão se chocar. E quando eles se chocam, nós dizemos que foi um movimento convergente. Tem hora que esses blocos de rocha vão passar um ao lado do outro, mas eles vão se bater, tá? Mas eles vão estar assim, ó, um ao lado do outro. Nós dizemos que o movimento é transformante. E tem hora que esses blocos de rocha ficam com raiva um do outro e cada um vai para um lado. Então, o movimento é divergente. Cada movimento desse tem uma consequência ou tem consequências específicas. E aí, vamos aqui. Professor, essa aqui é o que faz os blocos de rochas se moverem. A força que está embaixo dos blocos de rocha, que é a força do magma. Lembra que, em uma outra aula, a gente falou sobre o magma que está abaixo no manto, que está abaixo das placas tectônicas. Esse magma, ele fica passeando embaixo da Terra, dando volta em círculos. A gente chama isso de movimento de convecção do magma. Então, quando alguém perguntar para você o que você aprendeu na aula de geografia hoje, você vai dizer assim, olha, eu aprendi que quem faz as placas tectônicas se moverem é o movimento de convecção do magma. Se você esqueceu o nome de convecção, você diz assim, olha, movimento circular do magma. Porque o magma vai lá embaixo, fica quente, porque fica mais perto do núcleo. Aí ele sobe, fica um pouquinho mais frio, passa nas placas, empurra as placas e desce novamente. Você tem uma noção? A temperatura pode variar de 4 mil graus a 2 mil graus nesse movimento. Professor, aí, por que não derrete as placas? Porque existe uma zona de transição e o material do magma, ele não vai ser tão quente assim para derreter as placas aqui nesta localização, tá? Mas você observa nessa imagem que aqui as placas estão se afastando. Como a gente viu no slide anterior, movimento de afastamento divergente. Enquanto aqui as placas estão se chocando. Movimento convergente. Observa que no movimento convergente nós temos já uma montanha aqui, ó. Porque sempre que as placas se chocam, um dos primeiros resultados são os terremotos. Outro são as montanhas. Outro são a formação de vulcões. E aí, eu coloquei para vocês, observe aí na tela, um mapa com a divisão geral da quantidade de placas no mundo. Existem outras menores, existem outras divisões, mas essa daí... Observa, vem aqui comigo, por favor. Observa que onde tem a setinha preta em movimentos opostos, a placa está se afastando. E onde tem a setinha preta em movimentos colidindo, a placa está se chocando. E aí tem um detalhe, veja aí na sua tela que as áreas onde tem as placas colidindo são as áreas de ocorrência de vulcão com grande intensidade, de possibilidade de tsunami se o choque for no mar, tá bom? E grandes terremotos. E esses agentes, apesar de na nossa cabeça a gente imaginar que são agentes destrutivos para a Terra, esses agentes, essas forças, são forças construtivas do relevo. E antes de se descobrir que havia as placas tectônicas, um cara, um cientista chamado de Alfred, o sobrenome dele era esquisito, é Vergne, Alfred Vergne dizia que os continentes estavam ou estiveram unidos em uma só massa, chamada de Pangeia. A Pangeia significa toda a Terra. E havia um único oceano, Pantalaça ou Mar de Tétis. Essa era a proposta de Vergne. E ele disse que com o passar dos tempos, isso foi há 200 milhões de anos, com o passar dos dois anos, os continentes tomaram as formas atuais. Apesar de Vergne não saber, ou de Alfred, que é o mesmo cara, não saber por que isso acontecia, alguns anos depois foi descoberto que quem foi responsável por esse formato dos continentes e quem é responsável pela Terra, os continentes se mexerem, são as placas tectônicas. Olha aí, na sua tela, a gente tem uma imagem da atividade vulcânica. Veja aí, na sua tela, a atividade vulcânica que vai modificar o relevo. Quando o magma chega até a superfície, a gente chama ele de lava, tá bom? E observa que logo abaixo do vulcão vai ter a câmara magmática, onde tem o magma em ebulição pronto para sair, né? E a gente vai ter também a formação das montanhas. Quando ocorre o choque de placa, imagina uma folha de papel, você chocando uma com a outra. Quando ocorre o choque de placa, a Terra tem a capacidade, em alguns lugares, do relevo de dobrar. E o que são esses dobramentos? Os dobramentos são as grandes montanhas que existem no nosso planeta. E quando ocorre o choque da placa, como eu disse no início, outra consequência são os terremotos. Que lá dentro, a gente vai ter o primeiro contato, chamado de hipocentro, que é onde o tremor se manifesta, e em cima, o segundo, onde ele aparece na superfície, chamado de epicentro. Os terremotos acontecem, geralmente, em áreas de choque de placa. O Brasil é um país que não tem área de choque de placa no seu território, mas pode ter terremotos por conta da modificação das placas. São terremotos mais leves, com menos intensidade, né? E causam menos danos. E aí a gente tem, ó, exemplo do movimento convergente, cadeias de montantes. Exemplo do terremoto, no movimento convergente, pode causar graves danos, tá bom? Nós temos exemplo das tsunamis, que quando esse terremoto acontece no mar, a placa é empurrada para cima, move a água, e a água pode chegar até a costa. E nós temos o exemplo do vulcanismo, que ele acontece tanto nas áreas de choque de placa, como nas áreas de afastamento. Nas áreas de afastamento, a intensidade vai ser menor, mas nas áreas de choque, a intensidade pode ser muito grande. E o detalhe, quem vai sofrer é a população que está próximo. Mas a quantidade de danos, ela é muito mais resultado de quanto o país está preparado financeiramente para enfrentar essas forças da natureza. Não tem como prever exatamente o que vai acontecer, mas quanto mais recursos o país investir nesse tipo de prevenção, menos dano a população vai ter. E aqui eu botei a imagem que os agentes internos são terremotos, vulcanismo e tectonismo. Um desafio para vocês, pesquise na internet, em jornais, notícias sobre erupção vulcânica recente, que está acontecendo em algum lugar do mundo. Anote e comente com seu professor na escola. Então, um forte abraço a todos, até a próxima aula e continua com a gente na nossa TV Escola Jaboatão. Valeu!